Oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje a gente vai falar aqui sobre os quatro tipos de ações para o longo prazo e qual que é a melhor forma da gente se expor em cada um deles quando a gente considera investir em ações para o longo prazo. Beleza? Antes de continuar aqui o vídeo, eu quero dar um aviso muito importante. Esse vídeo aqui, se você pegar algum tipo de informação separada e fora de contexto, pode mais te atrapalhar nos investimentos do que te ajudar. Então, se não for para você assistir o vídeo até o último segundo dele, eu prefiro que você feche esse vídeo, coloque lá no assistir depois e depois você assiste ele todo com calma. Porque se você sair antes da conclusão que a gente vai chegar lá no final, as informações aqui vão mais te atrapalhar do que ajudar. Beleza? Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Fábio, eu sou analista de valores imobiliários. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, gosta de investir na Bolsa para o longo prazo, seja bem-vindo, se inscreve aqui, faz parte da nossa comunidade, já ativa o sininho e vamos embora aqui para o vídeo. Já falando de cara aqui, quais são os quatro grupos que a gente vai separar todas as empresas quando você estiver selecionando uma empresa, analisando uma empresa, decidindo a estratégia de investir? É importante você encaixar a empresa que você está analisando em um desses quatro grupos, tá? Que basicamente é valor e crescimento. Então, os dois primeiros grupos são empresas de valor, os outros dois grupos são empresas de crescimento. E dentro de cada um desses dois grupos, a gente tem small caps e large caps. Então, a gente tem small caps de crescimento, small caps de valor, large caps de crescimento e large cap de valor. Beleza? A gente vai falar aqui sobre essas classificações e como que a gente categoriza uma empresa como small cap, como large cap, como valor e como crescimento. Bom, começando aqui pelo primeiro grupo das small caps e large caps, você já deve ter visto esse termo ser falado várias vezes, que basicamente a gente está denominando empresas que são pequenas e empresas que são grandes. Então, empresas que têm o valor de mercado pequeno e empresas que têm o valor de mercado elevado. Lembrando que o valor de mercado é encontrado pela quantidade de ações que a empresa emitiu, vezes a cotação daquela determinada ação em um momento. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem ações como a Vale, que valem algumas centenas de bilhões de reais. A Vale, especificamente no momento em que eu gravo esse vídeo, vale 565 bilhões de reais. A gente tem empresas como a Emdias Branco, que valem ali perto de 10 bilhões de reais, e empresas menores como a Vulcabras, que valem ali perto de 2 bilhões de reais. Se você quiser receber mensalmente todas as informações referentes a todas as empresas que são listadas aqui no Brasil, é só você se cadastrar no nosso mailing na descrição para receber a planilha do holder, que tem toda a classificação de small caps, de large caps, de ações de valor ou ações de crescimento. Beleza? É um conteúdo gratuito, o link está lá na descrição. A gente tem lá nos Estados Unidos, por exemplo, empresas como a Apple, que valem ali alguns trilhões de dólares, né? Especificamente 2 trilhões de dólares no momento que eu gravo esse vídeo. A gente tem empresas menores como a Hershey's, por exemplo, fabricante de chocolate, que ainda é considerada uma large cap, mas ali perto de 30 bilhões de dólares. Frente ao valor de 2 trilhões da Apple, ela é uma empresa bem menor. E empresas menores ainda como, por exemplo, a Tootsie Roll, que é uma fabricante de balinhas de doces que vale ali perto de 2 bilhões de dólares. Então, quando a gente classifica uma empresa entre pequena, média e grande, né? Ou pequena e grande, large cap e small cap, é importante a gente saber que a gente está comparando ela com o valor das outras empresas no mercado. E essa classificação, ao longo do tempo, pode mudar. Porque talvez, daqui 20, 30, 40 anos, uma empresa de 2 trilhões de dólares ainda não seja uma empresa tão valiosa assim, porque todo o mercado tende a crescer como um todo. Então, a classificação de empresa small cap e empresa large cap depende muito do momento do mercado e não existe uma classificação cravada. A partir de tantos bilhões de dólares é small cap? Ou, a partir de tantos bilhões de dólares é large cap? Não existe isso. A classificação é sempre proporcional aonde que a empresa está classificada no mercado. A gente tem algumas outras estratificações ainda dentro dessa lógica. A gente pode separar em grupos maiores, mega cap, large cap, mid cap, small cap, micro cap, segmentar e estratificar um pouco mais. Mas, normalmente, large cap e small cap são a divisão grossa das empresas menores e das empresas maiores. É importante lembrar também que essas quatro classificações funcionam como um norte, como uma bússola, norte, sul, leste e oeste. Só que não existem só essas quatro direções. Você tem direções intermediárias e a bússola pode ir para absolutamente qualquer lugar. Então, é importante a gente saber que existe essa classificação, mas ela é uma classificação linear. Quanto maior a empresa é, mais large cap ela é. Quanto menor ela é, mais small cap ela é. Também é importante a gente considerar o tamanho da empresa em relação ao valor de mercado que ela atua. Porque, às vezes, a empresa é pequena, como, por exemplo, a Amy Dias Branco, que tem 10 bi de reais de valor de mercado, mas ela tem uma fatia grande do mercado de massas e biscoitos, que ela atua aqui no Brasil. Então, ela tem ali 32% do mercado, é o maior player do mercado, mas é um mercado que é pequenininho. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, quando a gente vai falando da matriz BCG. Bom, a próxima classificação aqui, a gente vai dividir as empresas em valor e crescimento. Toda empresa, ela nasce em um momento pequena, né? A empresa não nasce gigantesca, ela nasce sempre pequena e ela tem um trajeto ao longo da sua história, onde ela tem um período de expansão acelerada, expansão moderada e chegando na maturidade, que é o momento onde ela já está acomodada ali dentro daquele mercado que ela atua. Isso pode ser uma acomodação grande, ela pode virar a maior do mercado, ou ela pode virar uma empresa média ou pequena dentro do mercado. Mas toda empresa tende a ter esse ciclo natural até chegar na sua maturidade, onde ela tende a não crescer tanto. Porque o crescimento das empresas, a gente pode dizer, que depende de duas variáveis. A primeira delas é o tanto que o setor que ela atua está expandindo, ou o quanto que ela está crescendo dentro daquele setor específico. Mas quando a gente separa em valor e crescimento, como é que a gente faz a separação para saber se uma empresa é de valor e crescimento? Normalmente, na academia, academicamente, a gente faz a separação por múltiplos. Então, empresas de múltiplos baixos, como por exemplo, preço-valor patrimonial, preço-lucro, EV e EBITDA, o múltiplo, quanto que a empresa vale em relação a algum fundamento, quanto maior mais de crescimento é a empresa. Por quê? Porque o mercado está precificando ela com uma expectativa de crescimento. Ora, se a empresa vai crescer o lucro a 20% ao ano, de forma esperada nos próximos anos, o mercado já se antecipa, precifica isso e quando você compara o valor da empresa hoje com os resultados dos últimos 12 meses, por exemplo, você vai ter um valor muito maior, porque o que importa é o lucro futuro, não o lucro passado. Quando a gente pega empresas de valor, empresas que já estão consolidadas ali dentro do setor, onde elas atuam, não tem um crescimento tão grande esperado. A empresa muitas vezes já é madura, é um setor que já está maduro. Então, você não tem um crescimento tão grande e as empresas costumam a negociar em múltiplos menores. Normalmente, as empresas de valor, elas costumam ser empresas de dividendos também, porque como elas já são maduras, como elas não têm tanto crescimento esperado, a empresa não precisa reter tanto lucro para investir em crescimento. Então, sobra maior parcela do lucro para ela distribuir para os seus acionistas. Alguns exemplos de empresas de valor é a própria M. Dias Branco, que eu mencionei anteriormente, empresas como a Ambev, aqui no Brasil, que tem 60% do mercado de cervejas e é um mercado que não cresce, não cresce de forma tão acelerada. A gente tem, por exemplo, também Itaú, normalmente as instituições financeiras aqui no Brasil, também são empresas de valor. E segmentos, por exemplo, como fabricantes de veículos, que historicamente é um segmento de valor, um segmento que não cresce o tamanho dele, o número de veículos que são vendidos anualmente nas últimas décadas praticamente não se alterou. Vou até deixar o vídeo da Tesla aqui em cima para vocês darem uma olhadinha depois, que a gente fala bastante sobre isso. E as empresas já são consolidadas há muito tempo, cada uma tendo a sua fatia de mercado. Então, normalmente, segmentos que estão mais estagnados e maduros e consolidados, as empresas tendem a ser empresas de valor, as empresas que estão ali dentro, como, por exemplo, Volkswagen, Toyota, BMW, Ford, GM. Então, setores mais estagnados tendem a ter empresas de valor. Setores em expansão, principalmente tecnologia, costumam ter empresas de crescimento, porque o setor todo está crescendo. Então, normalmente, tantas empresas pequenas, médias, grandes, todas vão tender a crescer. A gente tem, por exemplo, Microsoft, Apple, Facebook, Google, dentro dessa lógica de empresas grandes que são de crescimento, porque o setor todo cresce. Agora, a gente também tem um exemplo contrário, como, por exemplo, a Tesla, que é uma empresa de crescimento dentro de um setor que é altamente maduro e altamente estagnado, porque ela veio se propondo a fazer uma disrupção. Então, normalmente, quando o setor é maduro e a empresa é pequena e ela tenta disruptar aquele setor, ela vai ser uma empresa de crescimento e, normalmente, ela vai ter múltiplos altos, porque o mercado já está antecipando isso. Aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, o Banco Inter, dentro do setor financeiro, também com esse perfil. E agora, eu vou fazer uma pergunta para você aqui que está assistindo para me responder. Se a gente pegar os últimos 100 anos da Bolsa Norte-Americana, onde a gente tem um histórico longo, se eu te perguntasse o que performou melhor, o que você acha que performou melhor na Bolsa Norte-Americana? As empresas de valor ou as empresas de crescimento? Normalmente, as pessoas pensam que as empresas de crescimento tiveram, na média, uma performance melhor. E isso aqui, a gente tem que considerar que a gente está falando de algumas centenas de empresas em cada um desses grupos. A gente está pegando a média, como se você separasse o mercado no meio. As empresas de valor e as empresas de crescimento, considerando todas elas. Lá nos Estados Unidos, hoje, a gente tem mais de 3 mil empresas listadas. Então, é uma quantidade bem grande, a gente está falando de média, mas, normalmente, intuitivamente, as pessoas falam que as empresas de crescimento foram as empresas que performaram melhor. Mas, historicamente, isso não é verdade. Historicamente, as empresas de valor foram as empresas que performaram melhor. Só para você ter uma ideia, um dólar investido nas empresas de valor lá em 1927, teria virado, hoje, 51.514 dólares. Um dólar teria virado tudo isso investido em uma cesta de empresas extremamente pulverizadas de valor. Por que isso acontece? Porque o mercado tende a colocar uma expectativa muito grande nas empresas de crescimento, na média, e, na média, elas tendem a não entregar essa performance no longo prazo, conforme as coisas vão acontecendo. E as empresas de valor, por outro lado, por serem, normalmente, empresas morosas, empresas que já estão em setores estagnados, o mercado tende a subestimar a performance que elas terão no longo prazo. Também existe uma outra explicação por trás disso, que também é bem tratada pelo Eudine Fama, que é um economista que estuda bastante esse assunto, que, basicamente, as pessoas têm uma preferência maior por empresas de crescimento do que por empresas de valor. Então, isso, historicamente, faz com que as empresas de valor tendam a superar as expectativas, porque as pessoas gostam mais das empresas de crescimento, lembrando que sempre a gente está falando da média. Bom, quando a gente abre aqui esses dois grupos, valor e a parte de crescimento nas small caps e large caps, o resultado é ainda mais assustador. Um dólar investido em small caps de valor, que são aquelas empresas pequenas, normalmente, de setores consolidados, aquelas empresas que, normalmente, você acha que não vão ter uma performance muito boa, elas foram as que entregaram a melhor performance no longo prazo. Um dólar investido lá em 1927, viraram ali aproximadamente 200 mil dólares nas small caps de valor. As large caps de valor entregaram algo perto ali de 30 mil dólares investidos para cada um dólar investido lá atrás. As small caps de crescimento e large caps de crescimento trouxeram ali um retorno perto de 3 mil dólares. Não teve tanta diferença, assim, do retorno das large caps para as small caps de crescimento. Agora, é importante lembrar, né? A gente vê que as small caps de crescimento, que tendem, normalmente, as pessoas acham que fossem as empresas que vão melhor performar, foram as que, na média, trouxeram a pior performance. Aí você fala assim, ah, Fábio, então não vale a pena investir em nenhum small cap de crescimento? Não é isso que eu estou falando, a gente vai falar sobre isso aqui mais na conclusão, por isso que é importante você assistir o vídeo até o final. Uma outra forma também da gente observar todo esse espectro, de a gente tentar classificar as empresas nesses grupos, é a matriz BCG. Quem já viu os vídeos aqui do canal, que eu fiz recentemente no McDonald's, ou o vídeo de análise da Ferrari, eu já usei essa ferramenta na análise das empresas, mostrei para vocês como funciona. Dá uma olhadinha lá depois, e a gente trata também isso tudo em detalhes, lá no módulo 5 do Dollar Masters, que é o meu curso, se você quiser conhecer, o link está lá na descrição. Mas a matriz BCG, o que ela diz para a gente? A matriz BCG, basicamente, separa as empresas por tamanho que elas têm, dentro do mercado que elas atuam, em função se o setor que ela atua, se o mercado que ela atua está em crescimento ou não. Ou seja, empresas que têm uma grande fatia de mercado, e o mercado que cresce pouco, elas são cash cows, que são vacas leiteiras. Então, um alto market share, uma alta fatia de mercado, num setor que está estagnado. Então, normalmente, aquelas empresas que não tem o que fazer com dinheiro, vão distribuindo dinheiro para os seus acionistas. Quando a gente tem empresas onde o mercado cresce muito, e elas têm uma fatia grande de mercado, a gente chama de stars, ou estrelas, que são as big techs, acho que seria o melhor exemplo. Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft. Só que as empresas estão inseridas em setores que estão em expansão, e elas têm uma fatia grande desse mercado também. As dogs, que seriam mais ou menos as small caps, vamos colocar assim, são empresas que têm um valor de mercado pequeno, normalmente uma fatia de mercado pequena, com valor de mercado pequeno, associado a um setor que está estagnado. Então, normalmente, uma empresa que está inserida nesse contexto, ela é considerada uma dog, e, em teoria, quando você fosse selecionar diretamente essas empresas, você normalmente não escolheria elas, tá? Porque elas são empresas que são muito pequenas, um setor que é maduro, que já tem grandes players consolidados, muito difícil ela vai conseguir superar, ela vai ter que fazer algum tipo de disrupção para conseguir ganhar a fatia de mercado das empresas grandes, tá? Um exemplo de empresa que saiu daí e conseguiu ter um valor de mercado relevante foi a própria Tesla, e também o Banco Inter. Eram empresas que tinham fatia de mercado pequeno, dentro de um mercado que já é consolidado, mas estão conseguindo crescer bastante. E a gente tem as empresas que são as question marks. O que seriam as question marks? Seriam as empresas que estão inseridas em setor que estão crescendo, mas são empresas que são pequenas, ou que têm uma pequena fatia de mercado. A gente pode pegar, por exemplo, os small caps de tecnologia, né? Lá nos Estados Unidos a gente tem, por exemplo, Shopify, a gente tem empresas como a Square, a gente tem empresas como o Spotify, por exemplo, Netflix, não são empresas tão pequenas, tá? Mas não são empresas que têm um tamanho tão grande frente às grandes empresas de tecnologia. Então são empresas de tecnologia que têm uma fatia pequena de algum mercado que estão tentando se expandir ali de alguma forma. E bom, qual que é a conclusão que a gente chega depois de classificar as empresas em small caps, large caps, crescimento e valor? Primeiro que as empresas de crescimento, na média, performaram pior do que as empresas de valor. E dentro do grupo de valor, as small caps de valor foram as que tiveram a melhor performance no longo prazo. E aí você me pergunta assim, ah, Fábio, mas então eu não devo investir em nenhuma empresa de crescimento e nenhuma small cap de crescimento? Não, por quê? Mas isso é um assunto para um próximo vídeo, tá? Quando a gente está falando desses dados, desses resultados, a gente está pegando sempre a média de mercado. Então, na média, se expondo de forma extremamente genérica, e você deveria fazer isso através de um ETF, como, por exemplo, o IJS ou o VBR, são ETFs que se expõem a centenas de small caps de valor. Então, você se expor de forma muito pulverizada a empresas de crescimento, principalmente small caps de crescimento, talvez você não tenha um retorno tão expressivo. Mas, quando a gente fala de selecionar individualmente as empresas, as empresas que tiveram a melhor performance nas últimas décadas eram small caps de crescimento. Então, na média, as small caps de valor performaram melhor, mas você precisa ter uma carteira extremamente pulverizada para isso acontecer. por isso que faz sentido você investir em um ETF que replica essa estratégia. E, individualmente, quando selecionando as empresas, a chance de você investir em uma empresa que vai ter um retorno muito explosivo seria você investindo diretamente nas small caps de crescimento, que foram as empresas individuais que tiveram a melhor performance. Então, na grande média, as small caps de crescimento frustraram o mercado em relação a obter aquilo que era esperado delas. mas uma pequena fatia delas conseguiu entregar muito mais do que era esperado e gerado um valor gigantesco no longo prazo. E a conclusão que a gente chega é que se expor ao fator valor só faz sentido de forma pulverizada, de forma bastante diversificada. Então, diversifique o máximo as empresas de valor na sua carteira ou utilize também, né, e barra ou utilize também um ETF que replique esse tipo de estratégia. E na parte de crescimento, das empresas de crescimento da sua carteira, faz muito mais sentido você fazer stock picking. Não, você não pode fazer stock picking em valor, você pode fazer, mas faz muito mais sentido você fazer stock picking nas empresas de crescimento para você tentar acertar aquelas empresas que vão ser vencedoras no longo prazo do que você se expor de forma genérica em um ETF, por exemplo, de empresas de crescimento. O fator crescimento não foi bom nas últimas décadas, né, no último século. Então, não faz tanto sentido estatístico você se expor a esse fator, né, de forma ampla. Você seleciona as ações individualmente para você tentar pegar aquelas empresas que realmente vão ter uma performance extremamente diversificada no longo prazo. Além disso, é importante você entender essa classificação para todo o que você estiver analisando uma empresa, você entender o contexto onde ela está e conseguir interpretar melhor os resultados. Quando a gente conhece a empresa que a gente está investindo, a gente sabe o que esperar dela. Então, se ela é uma empresa de crescimento, você vai esperar crescimento, você não vai esperar dividendos. Se ela é uma empresa de dividendo, mais de valor, mais consolidada, você não vai esperar que a empresa cresça, porque não vai vir em crescimento, provavelmente. Não necessariamente uma coisa é ruim e outra coisa é boa, mas você saber o perfil de risco daquela empresa, considerando todo o contexto dela, é muito importante para te ajudar na interpretação dos resultados delas. Beleza? Então, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe o que vocês acham que tem interesse. Isso ajuda demais aqui o canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.